E aí, gurizada do YouTube, sejam bem-vindos a mais... Pessoal, peraí... Ah, meu Deus, que é isso? Sai fora, meu! Sai fora! Peraí, deixa eu pegar essa moto aqui só um pouquinho, cara. Volta aqui. Tenho que fugir desses Elvis Presley, negão. Só um pouquinho, deixa eu pegar esse búfalo aqui. Ah, mais um! Meu Deus! Saiaiai! Uh! E aí, gurizada do YouTube, sejam bem-vindos ao... Vídeo número 33, vídeo 33º vídeo do GTA San Andreas. Como vocês sabem, a gente estava aí em live stream. Vocês viram que a gente completou as missões de vigilante do GTA, pessoal. A gente pegou um helicóptero ali, o Hunter, e saiu caçando os bandidos malvados do GTA San Andreas. Agora, olha quanta grana eu tenho, pessoal. Quem perdeu a live stream, veja ali a gravação. E constate como eu consegui juntar tanta grana. Simplesmente quase um milhão de doletas. Eu cheguei a quase um milhão de doletas, né? Algum dinheiro eu já tinha. Mas, enfim... Vamos fazer aqui uma missão com... Os nossos irmãos Gallagher. Muita gente falou que pode ser uma referência a Beatles, né? Um deles é o Paul e o outro é o Macker. Paul McCartney. Vou começar aqui. Oi, Rosy. Liven-se-se-se-se-up. Carl's here. Hello. What's that? Hey, do you some top fanny down at that field, pabsy? Leave it out, dimlo. What's wrong with you? Well, are you gonna tell him what's your life? I'm really screwed. Crack on, Rosy. Spits it out. I threw it all away. Okay. I had the power, the money, the ladies, but I couldn't lay off the blow. So I went into rehab. And everything went to shit, but so what? So when I came out, I started representing the Liberty City mob again. And that's how I ended up here. But no one family would trust another family to run the casino. So I was put forth as a neutral party. So now I spend my days waiting for one family to cap me and blame the other one. My only friend is a bird named Tony. I never fucked anyone over in my life who didn't have it coming to him. Shit. Let me think about this. You're gonna have to break it down for me real quick. Okay, okay. The Sindacos are on the warpath. Okay? I mean, something terrible has happened to Johnny. I mean, he's in a shock-induced coma at the hospital across town. Now the Ferellis, they will take this opportunity to rub him out. Now if any hit between the families succeeds on my turf, I will get the axe, bullet, machete, whatever, whatever. Okay, okay, relax. I'm gonna shoot over to the hospital and move the body or something. There you go, my love. Things ain't so bad, are they? Bada-bing! Bada-bing! Vamos lá, então. Agora a gente tem que encontrar... Ih, meu, sai de perto de mim. Sai de perto de mim, Elvis negão. Nego Elvis. Tá, vamos lá encontrar agora o carinha lá. É aquele cara que a gente botou em cima do carro e deu um susto nele. Peraí. Esse búfalo vai me servir muito bem. Com licença. Thanks! Vamos lá, então. Sai da frente, Elvis. Elvis, Elvis preto. Elvis preto da roupa preta, eu quero dizer, né? Então vamos nessa. Vamos lá no hospital. Buscar o nosso amigo lá. O cara que a gente assustou. Uh! Alguns episódios atrás. Vamos... Nossa, que porra! Que isso, velho! Os trabalhadores do aeroporto se machucaram e vieram pra cá. Qualidade... Qualidade usada de carros. Nós estamos todos sobre carros. Olá, senhor. Posso te ajudar? Sim, eu estou aqui para pegar o Sr. Sindaco. Sr. Sindaco? O que é que vai ser agora, CJ? Deve ter sido a máfia que levou o Johnny. Encontre a ambulância. Em que ele está? Pode crer, então. A máfia. A máfia da outra família lá. A outra família da máfia, aliás. Deve ter pego o cara e levado pra eles. Meu Deus. Precisamos impedir qualquer coisa. Vamos lá, então. Ainda bem que eu tenho esse búfalo que corre pra carai. Eu sei que ele não é o carro mais rápido do GTA, mas é bem rapidinho. Porra, será que eu consigo passar aqui? Ah, consigo. Uh! Sou magrinho, eu consigo passar. Vamos lá, então. Primeira ambulância. Cadê você? Aqui você está. Toma. Johnny deve estar na outra ambulância. O que é, meu? Olha os paramédicos, velho. Os paramédicos ficaram putos. Vamos lá. Vamos lá pro próximo. A máfia foi alertada. Nossa, a máfia foi alertada, cara. E agora? Vamos lá, então. Vamos lá, bater no carrinho. Próxima ambulância. Vou com tudo, vou com tudo, vou com tudo, vou com tudo. Pum! Opa! Parece que essa ambulância está levando o Johnny. Amasse-a um pouco e mostre a máfia que o negócio é sério. Aí, meu. É o seguinte. O negócio é sério, tá? O negócio é sério. O negócio é sério. Larga o Johnny. Larga o Johnny. Deixa o Johnny. Johnny, Johnny be good. Peraí, só mais um pouquinho. Acho eu. Um pouquinho mais. Ah, agora está ferrada. Ah, não, não, não. Agora está ferrada. Toma. Toma. Olha o Johnny ali dentro. Ih, fodeu. Tá, esse aqui já era. Ih, o cara... O cara vai atirar na ambulância e vai explodir e tem que matar ele. Peraí. Aqui, meu. Eu sou a Kimbeiro. Desculpa aí. Eu sou a Kimbeiro, véi. Pegar tua munição aqui agora. Vamos entrar na ambulância. Caminho errado, cara. Falha de navegação. Vamos nessa. Dirija a Johnny de volta para a fábrica de carnes? Como assim, meu? Vamos carnear o Johnny? O que é o diabo? Tá, vamos lá então. Para a casa de carnes. Para a casa de carnes. Vamos ver se eu não... Vamos ver se eu não capoto essa ambulância. Eu tenho o dom da capotagem, né? Sabe como é que é? E eu sei o negócio. Olha só que engraçado. Os carros estão saindo do caminho. É isso aí. Sai do caminho. Sai do caminho. Espera aí. Vamos chegar aqui. Binko. Onde é que será que é essa casa de carnes, véi? Parece que os reforços estão chegando. Leve Johnny de volta para a fábrica de carnes. Eu falei casa de carnes, né? É fábrica de carnes. Como se fabrica uma carne, véi? What the fuck? Vamos lá então. Vamos ver se os caras estão atrás de mim. Não sei, acho que não estão. Vamos nessa. Vamos, Nelson. Tá, acho que não tem ninguém atrás de mim mesmo. Isso, sai da frente. Get out the way. Uou! Ei, Johnny, como você está se sentindo? Eu não pensava que ele ia ser desfazido até amanhã. Concluídos as missões. Fantástico, você acertou. Fantástico. Isso me lembrou aquela música lá do... Do MX Deegan. Na verdade, não é do MX Deegan, mas ele... Ele anda usando ela bastante. Beleza, concluímos uma missão aqui. E, olha ali, apareceu agora uma missão do Samuel L. Jackson, pessoal. Mas eu vou... Eu vou na missão do cifrão lá, deixa eu ver. Ah, não preciso ver nada. Algumas pessoas acham que aquele símbolo ali é uma letra O com uma sirene. Outros acham que é uma letra O com um cigarro. Mas, pra mim, aquilo ali é uma letra C. De Crash. Vocês sabem que o... O Officer Tempene faz parte de uma... De uma organização chamada Crash. Né? C-R-A-S-H. E por isso eu acho que é C aquela letra ali. C com uma sirenezinha mesmo. Nossa, o cara simplesmente dirigiu para a água. Ah, o sujeito é puto. Vamos lá, então. Vamos nessa. Eu vou fazer aquela missão ali do cifrão mesmo. Pra dar continuidade ali à... A missão secundária. Ficou bem dividido. Tem gente que acha que aquela missão ali é secundária. Tem gente que acha que ela é primária. Mas, eu acho que é secundária. Vamos lá, então. Opa! Por via de las dúvidas. Vamos salvar. Salvei. Salvando. Salvo. Beleza. Olha ali. O jeito que o CJ chegou. Que isso, meu. Esse James Brown é onipresente nos cassinos. James Brown é mais pop que o Batman. Beleza. Vamos começar a missão aqui, então. Agora, eu sei que você é blind, cara, mas você tem que ver isso. Muito inteligente. Então, qual é a prognose? Isso vai ser extremamente difícil ou próximo a impossível? Hear me out on this, homie. All right. The cash room is on the bottom level. There's a bunch of rooms and a tunnel under the whole building with access to the casino floors at either end of the complex. All right? Now, security consists of CCTV, a key code access, and in places, a swipe call. Hey, are you pointing again? Oh, my bad. Happy. Ah, don't worry. It's good practice for when we finally get a crew in on this. Yeah, I know. Hey, boss. This arrived for CJ. Hey, 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 hey! Damn, man! Now we've seen the plan. Well, then we've got our first recruits. Come on in and shut the door. Esse negócio aí do fundo é do Vice City. Love Fest. All right, cool. This is the security card reader that zero sent over. Now all we need to do is get one of those cards. Luckily, there's always one guarantee Wink Link in any security setup. The human heart. Que isso? Nossa, mãe do céu. Nossa. Fala sério, velho. Esse CJ é muito frio e calculista, cara. Já viu alguém mais frio que o CJ, velho? Vamos nessa, então. Opa, peraí, só um pouquinho. Não, não, não. Volta aqui. Eu quero moto, eu quero moto. Ah, deixa pra lá. Opa, opa, peraí. Vamos pegar. Esse carrinho aqui tá mais bonito. Tem uma listra em cima, significa que é muito rápido. Isso é a regra básica de todo jogo. Vamos lá, então. Precisamos roubar um cartão de acesso. Vamos ver pra onde isso vai nos levar, então. Olha lá, pro Caligula's Casino mesmo. Nossa, é muito rápido esse carro. Oh, que isso? Como assim? What the hell? What the hell, man? Agora vai. Crupier. Olha o carrinho dela. Ah, eu tô lembrado qual missão é essa. Eu tô lembrado que missão é essa. Nossa, essa é bizarra. Bizonha. Medômetro. Scarometer. Tá, a gente tem que seguir ela até a sua humilde residência. Sem espantá-la. Tudo bem, eu tô só num bullet rosa com uma lista branca. Eu não chamo nada de atenção. Ó, dá pra ver que ela respeita bem as regras de trânsito. Tudo bem, vamos respeitar também. Que isso? Fusquinha ali já saiu batendo em tudo. Ah, mas é muito barbero. Que isso? Tá, vamos lá seguir a mulher, então. Ah, não fecha. Não fecha a sinaleira. Aê, abriu. Eu me lembro que há vários episódios atrás, eu disse que quando eu tô chegando perto de uma sinaleira, isso na vida real, né? Quando eu dirijo, eu fico torcendo. Abre, 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 abre. Isso parece uma coisa muito infantil, mas eu faço. Tá. Nossa, eu acho que ela não respeita tanto assim as regras de trânsito, não. Aí abriu o sinal. É nóis. É só um carrinho igual o meu. Vamos lá, então. Cara, essa missão é bizarra. Vocês vão ver. Quem nunca jogou esse jogo. Mas como eu tava dizendo, aquele cartaz que apareceu lá atrás do CJ no... Lá na reunião dos carinhas, é de uma banda que aparece no GTA Vice City. E... Oh, ela passou do sinal vermelho? Como assim? Você não tem vergonha? Que isso? Ah, tá, ela entrou ali. E... Ah, quase que eu passei em cima da polícia. Olha onde a mulher vai entrar, véi. Hum, safadinha. Vamos lá, então. E o GTA Vice City é um jogo muito bom também, pessoal. Que porra é essa, velho? É uma pirocosserra elétrica. Vamos lá, então. O que é isso, meu? O que você tá fazendo aí, cara? Não era pra tu estar no açougue? E tu, meu? Ah, bando de safado. Olha o Kurt Cobain ali, altamente entretido. Porra, Kurt. Olha isso aqui. Porra, até tu, inspetor Budiganga. Assim não dá, véi. Tá todo mundo pervertido aqui, meu. Opa, gurizada. Fecha os olhos. Que perversão é essa, pessoal? Fecha os seus olhos. Aí, gurizada. Vocês estão de olhos fechados? Quando eu disser, vocês podem ver, beleza? Eu sei que vocês não vão fechar os olhos. Tudo bem. Meu, o que é aquilo ali, meu? Pera aí. Vamos pegar a roupa aqui. Se liga só. What the fuck? Olha só os óculos, meu. Tipo, combinando muito bem com a roupa, né? Nossa. Ele tá parecendo o Kick-Ass. Versão negra. Até o Will Smith tá aqui, meu. O que é isso? Olha só. Nossa, o açougueiro continua aqui, velho. É muita perversão em uma pessoa só. Ô, saem da minha frente, porra. E olha só o que... Hamster Love 2. Ai, véi. É por isso que esse GTA é tão legal, cara. Tem muito humor nesse GTA, velho. Eu não vou falar nada sobre o GTA 4. Nem citei. Vamos lá, então. Olha só. A roda traseira nem gira. Que isso. Parece que vai rolar altas confusões. Vamos lá. Vamos pegar esse carrinho aqui, já que o... Meu outro carro simplesmente sumiu. Bullet. Bateu asas e voou. Ah, porra. Ainda tem esse medômetro, velho. Vamos esperar, então, um pouquinho. Ok, tudo bem. Se liga só no Elvis Presley azul pilotando uma moto. Agora é... Caralho, agora é só sinal verde, velho. Engraçado que a lei de Murphy não atua com a nossa família quando a gente vai levar alguém pra rodoviária. Sempre quando a gente precisa levar alguém pra rodoviária e em cima da hora, o sinal verde sempre tá lá, tá ligado? Todas as sinaleiras ficam com sinal verde. E pra quem não sabe, sinaleira é a mesma coisa que semáforo ou farol aqui no Rio Grande do Sul. Vamos nessa, então. Vamos, Nelson. É, vamos, Nelson. Olá, Will Smith. Pô, essa mulher podia ir aí um pouquinho mais rápido, né? Por favor. Ah, mais um sinal vermelho. Pois é, pessoal. Infelizmente, o GTA San Andreas não está muito longe de terminar, não. Mas essas missões aí de Las Venturas. Depois a gente volta lá pra Los Santos. E acaba o jogo. Mas, logo em seguida, vem o GTA Vice City, pessoal. Esse vai bombar. Eu virei só uma vez o GTA Vice City. Vice City. E por isso, eu não vou ter a mesma sabedoria que eu tenho do GTA San Andreas, sabe? Mas, tudo bem. O jogo é muito épico também. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Na verdade, uma das melhores coisas do GTA Vice City é a trilha sonora do jogo. Mas, infelizmente, não podemos deixar soar as músicas nos nossos vídeos, pessoal. Questão de direitos autorais. Opa, calma aí. Acho que ficar aqui é um pouquinho arriscado. Vai que vem o trem. Leva eu junto. Pá, acaba a missão. Já era. Tem que começar de novo. Mas foi um milagre, né? No episódio de hoje, eu não repeti missão nenhuma. Missões que foram mais fáceis. Abre logo, porra. Abre. Vamos lá. Acho que é aqui que ela mora. Aí. Let's go. Vai rolar um outro. Tá? Vocês não me ouviram cantar isso. Beleza? Tá? Vamos esperar o cara chegar. Eu vou me esconder aqui, ó. Bem agachadinho aqui. Com certeza não chamo atenção nenhuma, tá? Um cara com essa roupa aqui, acocorado, no canto de uma casa. Ninguém percebe a minha presença. Ninguém viu. Opa. É aquele cara. É aquele cara. É aquele cara. Véi. Que que é isso na tua mão, cara? Como assim, velho? Não tem vergonha na cara? Não tem vergonha na cara, meu? E, porra, olha o cara que a mulher ia encontrar, velho. Agora olha o que eu tenho na mão, velho. Isso aqui tá parecendo o Saint Row the Third. Eu acho até que o Saint Row the Third imitou o GTA San Andres nisso. Toma aí. Opa. Polícia atrás. Vamos cancelar aí. Vamos cancelar as cacetadas. Vou entrar aqui logo. Que isso? Oh, eu sei. Eu sei. Espeça-la, filha doceiro. Você nunca vai me romper. Ei, se você é bom, eu te punho mais. Oh, Betty. Você minx. Gurizada. Feche os olhos. Aliás, tapem seus ouvidos. Vocês não estão ouvindo isso. Tapem seus ouvidos. Quando eu disser, vocês podem ouvir de novo. Beleza? Apesar de que vocês não estariam me ouvindo agora. Então, o jeito é eu ficar falando alguma coisa. Até isso aqui acabar. Beleza. Não corrompi vocês. Isso que importa. Não corrompi vocês. Tá, brincadeira. Brincadeira. Tá, então é isso aí, pessoal. Finalizamos aqui a missão. E agora nós temos uma segunda namorada. E essa coisinha aqui na nossa mão. Um pouquinho suspeita, né? Show me what you got, bitch. Caraca, véi. Isso aqui é forte. Mas então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, já sabem, né? Clica naquele gostei. E tchau. Até o próximo vídeo. I'm sorry about this. Legenda Adriana Zanotto